Uma ambulância aqui de Três Lagoas que estava retornando de Campo Grande acabou capotando na BR-262 após passageiros do veículo enfrentarem uma forte chuva no trecho da rodovia em Ribas do Rio Parto. Vamos ver! 23 horas desta quinta-feira, uma ambulância pertencente a uma empresa de saúde privada aqui de Três Lagoas acabou capotando após aquaplanar no quilômetro 260 da BR-262. A ambulância teria ido para Campo Grande levar um paciente para um hospital particular. No retorno, a ambulância que estava com um motorista socorrista, uma enfermeira e um médico acabou aquaplanando durante uma forte chuva naquele trecho da rodovia. O motorista não conseguiu controlar a viatura e acabou capotando. Dentro da viatura, os três socorristas foram retirados pelo corpo de bombeiros que foi chamado. As vítimas tiveram ferimentos leves. O motorista, a socorrista e a enfermeira foram levados para o Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo aonde passaram por exames e já estão em Três Lagoas. Já receberam alta. Não tiveram nenhum ferimento, felizmente. O médico teve algumas frustrações e foi levado para Campo Grande pelo empresário proprietário da empresa que está acompanhando o caso desde o início da ocorrência. O médico está consciente, orientado, não tem fraturas, não corre risco de morte e foi levado apenas por questão de praxe para fazer exames complementares. Em conversa com o proprietário da empresa, ele relatou que a ambulância é ano 2021, veículo novo e que os funcionários que estavam retornando de Campo Grande acabaram enfrentando uma forte chuva, a viatura aquaplanou e acabou saindo da pista. Mas que todos os funcionários estão sendo assistidos pela empresa e ela está prestando o apoio necessário para os colaboradores. A Polícia, a Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram chamados para o acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo. Felizmente, apenas ferimentos leves para os funcionários dessa empresa de saúde que passaram susto ao retornar de Campo Grande para Três Lagoas.